A balança dosadora consiste no sistema de pesagem e dosagem contínua de minério. O método de calibração das balanças consiste em simular a vazão de material, através da inserção sobre elas de um conjunto de pesos padrão de 250 kg, com a finalidade de corrigir os possíveis erros de pesagem, atualizando assim a referência de leitura que o equipamento pode realizar. O novo método de calibração consiste na simulação do conjunto de pesos de 250 kg. O dispositivo hidráulico exerce uma pressão sobre a célula de carga, proporcional à força exercida pelo conjunto de pesos, efetuando assim a mesma função deste e facilitando a tarefa.